Oi amor, agora eu tô pronto. Demora, mas onde é que tu vais com essa roupa aí, onde é que tu pensas que vai? A gente não vai adiantar com seus pais? Mas vestido desse jeito não, negativo. Vai lá botar uma roupa decente, uma roupa de pessoa de bem, tu acha que tu vai assim, pra casa dos meus pais, eles têm etiqueta lá. Mas o que tem de errado com a minha roupa? Oi Luísa, tu vais conhecer meus pais, eles têm um nível, têm uma etiqueta, tu não tá vestido decentemente. Mas o que tem de errado? Não, não, ela não quer nem discutir, vai lá trocar. O que tá acontecendo aqui? Ô cara, por favor, que eu tô convencendo com a Heloísa, um negócio aí e ela, um negócio casal. Então, mas eu quero saber, é dentro da nossa casa, eu tô ouvindo discussão do meu quarto, não tô conseguindo estudar, o que que tá acontecendo, mano? Por que esse nervosismo todo? O nervosismo? Olha só a roupa que ela tá vestida. Ela vai conhecer meus pais, pessoas de alto padrão de vida, vai chegar nessa etiqueta, ela tem que ter uma decência, né, de botar uma roupa, parece que eu conheci ela no site, parece que eu contratei alguém, vem comigo. Meu Deus, tu tá achando isso? Mano, tu não vai falar nada. Mano, olha o que que ele tá te chamando. Moço, olha só, tá? Eu vou te dizer o seguinte, eu sei que você tá frequentando há pouco tempo a nossa casa, só que aqui funciona da seguinte forma, a gente se veste como a gente quer, tá? Sempre foi nós duas, você conheceu ela dessa forma, tá? E é assim que ela vai se apresentar, independente se for o teu pai, o rei da Inglaterra ou o papa, tá? Essa é a roupa que ela anda, que ela costuma andar, isso não quer dizer nada, tá? Tu conhece o caráter dela. Ela te veste mal, então, né, que se ela quiser andar comigo, ela vai ter que mudar o guarda-roupa dela, e até eu falo pra ti, sabe que eu tenho condição pra gente te tratar como uma rainha, mas assim, ó, desse jeito que tu tá, não vai dar certo. O dinheiro dele vai te comprar, mana? Ô, Heloísa, dá licença, Karim, eu quero... Quem sabe, quem sabe se eu fechar a camiseta, botar uma calça... Mas por quê? Olha só que blusa linda, olha só toda trabalhada. Trabalhada, Karim. Olha a roupa que ela tá vestindo. Não sei, a roupa é o quê? Ela vai aí aqui pra esquina pra falar com alguém? Não tô entendendo. Olha só, eu vou te dizer, você fala que você tem uma boa condição, mas eu acho que assim, ó, na tua condição tá faltando de educação com as mulheres, tá? Falta de educação com meus pais, né? Levar uma mulher vestida desse jeito pra lá, olha... Assim, ó, ô, David, eu vou te dizer o seguinte, tá, cara? Aqui dentro da minha casa, tu ficar falando com a minha irmã não vai dar certo, tá? Em primeiro lugar, educação. Saiba conversar. Em segundo, tá? Tu não manda na vestimenta de ninguém. E tu acha que tu tá muito bonito, que essa tua roupa tá maravilhoso, né? Não, tô vestido no nível que é pra tá lá. E assim, ó, Heloísa, eu vou fazer o seguinte, eu vou sentar ali naquele sofá, eu vou te dar mais uma chance, tá? Tu decide, vai lá te arrumar, troca, bota uma roupa decente e vem aqui falar comigo. Heloísa, não, tá? Sabe o que eu vou fazer? Ó, vou te dizer o seguinte, cara. Pra ti, deu aqui em casa, tá? Tu tá já deixando a minha irmã encabulada com toda a situação. Sai da minha casa, vai pensar em outro lugar. Dentro da minha casa, tu não pensa. Vai pensar em outro lugar. Heloísa, é isso que tu queres, Heloísa. Tu tem certeza que assim, ó, a tua irmã tá se metendo no nosso relacionamento. Tá? O negócio é um papo eu e tu, tô pedindo pra ti arrumar lá, botar uma roupa decente pra conhecer meus pais. Eu não vou dar oportunidade. David, eu acho melhor você ir. Sai! Sai da minha casa! Ela já disse, ela já disse. Pelo amor de Deus, vai criar vergonha na cara? Mana, mana, olha só. Toda a situação, eu te peço desculpa, mas assim, ó, não tem como eu admitir o que ele tava fazendo. Cara, mas assim, ó, você vai tá me prejudicando, entendeu? Tudo que eu planejei, a minha vida com ele, você pode tá acabando com o meu relacionamento. Planejosa? Mas o que que tu planeja com um homem desse tipo? Olha como é que ele te tratou hoje. Ele nunca me tratou desse jeito, cara. Mas se essa é a primeira vez, mas se ele te tratou a primeira vez assim, ó, na frente da tua família, imagina o que ele vai fazer por trás. Tu tá com ele o quê? Há dois meses, mana? Pelo amor de Deus, pensa. Eu já tinha planejado todo um futuro. Filhos, escola particular, eu ia poder dar uma condição pros meus filhos, diferente da condição que a gente teve, cara. Ah tá, então tu tá com ele só por causa do dinheiro? Não é só por causa do dinheiro, entendeu? É a condição diferente. Ai, mana, assim, ó, para e pensa. Sério que vale a pena tu passar por tudo isso, por toda essa humilhação, pra ficar com um homem daquele tipo? Eu vou fazer o seguinte, cara, eu vou esfriar minha cabeça, vou pedir pra você ir lá esfriar a sua também, não atrapalha os teus estudos, vai lá estudar, depois eu converso com o David, eu vejo se ele vai mudar, se ele não vai mudar. Tu vais conversar ainda com ele depois disso tudo? Mana, não dá brecha, não dá brecha pra um homem desse tipo, mana. Pelo amor de Deus, vem cá, senta aqui no sofá comigo, vem cá, vamos conversar. Não podes dar brecha, sabe? Porque assim, ó, depois disso pode piorar muita situação. Eu vou, eu vou tentar, eu juro, eu vou, eu vou pensar bem, eu vou ver o que eu consigo fazer, tirar essa roupa, já que ele diz que é tão vulgar. Mas é linda, a roupa em ti tá linda, tá? Pensa bem, mana, pensa bem, tá? Eu vou lá dentro, eu vou fazer um chazinho pra gente, a gente senta e conversa. Tu sabe que tu pode contar comigo o quanto precisar, né? Tá bom, mana, ô Júlia, eu vou pensar, tá? Tá, olha só, não fica com ele por causa de ele. Meu telefone tá tocando. Deve ser ele. Mas fica tranquila. Pensa bem que tu vai falar com ele. Tá bom. Ó, já tá ele pedindo desculpas, falando que não vai acontecer de novo. Eu não vou responder, porque se ele me tratou assim uma vez, vai acontecer de novo. Tá bom. Obrigado.